Fala galerinha, eu sou o Norberto e esse aqui é mais um vídeo do canal Elefante Literário. Se você ainda não conhece este canal, aproveita se gostar desse conteúdo pra se inscrever, deixar o seu like, mandar pros amigos, deixar seu comentário aqui embaixo, todas essas coisas. Hoje você chegou num dia bom, e quem já é daqui também chegou num dia bom, porque primeiramente eu vou fazer um unboxing, como estava escrito no título do vídeo, desta maravilha que acabou de chegar aqui em casa, que é um livro... Aquele, sabe se eu fosse fazer um unboxing de outra coisa aqui no canal, obviamente é um livro. Eu não tenho um tesouro, vou pegar essa caneta e vou... Aí, o que acontece, eu ia trazer vídeo de leituras de setembro agora, mas eu já fiz um vídeo com a maioria das leituras, que foi da maratona de primavera, não é isso? Aí... Eu vou trazer em breve o resto das leituras, talvez, também se eu não trouxer, paciência. Mas aí, o que chegou aqui, o que eu tô animado pra mostrar, é isso. Porque... Chegou, inclusive, muito rápido. Não é parte das minhas compras da Prime Day, que inclusive é outra coisa que vai vir depois, né? As compras da Prime Day, eu pretendo fazer um unboxing delas sim aqui, porque são livros que eu não queria inicialmente, mas de repente passei a querer. Teve algum significado pra mim pra esse canal? Inclusive, se você usou o link desse canal no Prime Day, nos dias de Prime Day, muito obrigado, porque fez completamente a diferença pra o orçamento desse canal aqui. Porque você ainda não sabe. Fazendo compras com o link aqui do canal, o canal recebe uma pequena comissão por isso, que ajuda muito a manter os custos, inclusive dessa câmera que tá me dando bastante trabalho ultimamente, cartão de memória, e essas coisas não são baratas. Nem de aquisição, nem de manutenção. Então, mais uma vez, obrigado. Sim, já tirei da caixa, olha quem é. E, minha gente, eu já tinha uma edição desse livro, vendi há alguns anos, e comprei de novo. Pra que eu comprei de novo? Para o próximo assunto desse vídeo, que vocês também provavelmente já estão sabendo, se vocês leram o título ou viram a miniatura, que é uma leitura coletiva deste livro aqui, que vai acontecer, preste atenção, durante os meses de novembro e dezembro desse ano 2020, começando dia 1º de novembro, terminando dia 30 de dezembro. Eu acho que é mais ou menos isso, é isso? Esse livro aqui, ele é dividido em 5 partes, então a gente vai ter 5 metas de leitura, durante um determinado tempo, a gente vai ler uma parte, durante outro tempo, segunda parte, terceira parte, quinta parte, falta uma quarta parte, né? Mas vai ter também. Deixa eu saltar, porque o livro é pesado, cansa na mão. E quem vai participar dessa leitura coletiva? Abner Geroto e Eduardo, do canal Literamundo, fizeram o convite, né? Tiveram a ideia inicial e fizeram o convite, e agora fazemos parte dessa leitura coletiva. Eu, Norbe, do Elefante Literário, Abner Geroto, Eduardo, do canal Literamundo, Gossip John, do Sinceroteca, Kiko, Menino que Lê, e Paulo, Maddox Literário. Nós seis vamos estar à frente dessa leitura coletiva, durante esses dois meses, pra gente terminar o ano com essa leitura aqui, que tá encalhada, eu sei, na instante de muita gente, provavelmente na sua que tá assistindo também. Então, se você pretende participar, a gente, ao final de cada parte, vai ter lives nos canais das pessoas, né? Que a gente vai lhe ver posteriormente. E todas as coisas, fora essas informações, que são as principais, a gente vai discutir no grupo do Telegram, que já existe, e o link tá aqui no box de descrição. Lá você pode entrar, a gente já vai estar lá, vai lhe dar as boas-vindas, e a gente vai começar em breve essa leitura, tá? Então, se você não tem essa edição, e quer ter, quer fazer parte dessa leitura coletiva, compra com o link aqui do canal, tá aqui embaixo, mais uma vez, fazendo a lembrança. Se você achar que não vai chegar a tempo, prefere ler e-book, também tem a opção de ler em e-book, que vale super a pena. Até porque eu mesmo acho que não vou ler ele inteiro, né, elezão física, porque, como eu já disse, é um pouquinho grande. Aliás, eu vou tirar até do plástico, inaugurar a minha edição. Antes de mostrar, vou só dizer que, se você ainda não é inscrito no canal dos meninos, o link também tá no box de descrição, se inscreve lá no canal de todo mundo, pra acompanhar tudo que eles estão fazendo, todos têm conteúdos maravilhosos, que eu super indico, e são pessoas muito queridas. Aliás, se você se sentir a vontade de comprar, inclusive no link deles, vá lá e compre no link deles também, tá certo? Cada pessoa comprando no link de um diferente, todo mundo sai ganhando, e ajuda todo mundo, dá tudo certo. Acabei de abrir a Maravilha, é real, a minha edição está em mãos, vou até... E o que eu amei é que tem um índice, né, tem livros grandes, assim, que normalmente não tem, e a diagramação é tranquila, eu acho, né, não é a melhor do mundo, mas é bem boa, eu gostei, vou até fechar pra me pegar spoiler. Eu já comecei a ler esse livro, tá? Se você ainda não sabe, eu já comecei a ler, mas agora não, comecei a ler tem uns anos, eu acho que eu não passei das 50 páginas, mais ou menos, não tava achando um saco, não tava pra mim aquela leitura, e agora eu vi que essa foi uma oportunidade perfeita. Enfim, se você quer fazer parte dessa leitura coletiva com a gente, entra no grupo do Telegram, vem conversar com a gente, vem fazer essa leitura e se divertir até o final do ano, se divertir assim, mais ou menos, talvez ter alguns medos, terrores noturnos, talvez, com essas leituras do Pennywise. Deixa aqui nos comentários, pra eu saber se você já leu esse livro, se você vai ler com a gente, se você quer reler, porque essa também é uma opção. Então esse vídeo era isso, um convite super rápido, pra gente fazer essa leitura coletiva, que eu tô super ansioso, se ainda não curtir, não esquece de deixar o seu curtir, mandar pros seus amigos, fazer a leitura coletiva, junto com a gente também, de Eat, a coisa de Stephen King, porque depois do mês de Halloween, né, que tá agora em outubro, o Halloween ainda continua, e a gente vai estar na mesma vibe. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui, olha o canal dos meninos, se inscreve lá também, e a gente se vê já já, aqui no Elefante Literário. Valeu!